Olá, neste sábado o time do ICASA vai jogar pela Série D do Campeonato Brasileiro, já é o primeiro jogo das partidas de volta dessa primeira fase da competição nacional e vai enfrentar o América de Natal. Mas, na noite desta quinta-feira, o técnico Sidney Moraes entregou o cargo e deixou o verdão do Cariri. Inclusive, o Marcos Vinícius deve ser o técnico interino para este jogo contra o América. A gente está ao lado do presidente do ICASA, Francisco Leite Bezerra, também conhecido aqui na cidade como França. Presidente, bom dia. O que culminou com essa saída do técnico Sidney Moraes, que acabou entregando o cargo ontem à noite para a diretoria? Bom dia, Tony. Na verdade, houve uma série de problemas, um problema extra-campo, que ocorreu agora durante essa semana e da semana passada, questões de torcedores, falando fora a Sid e muitos outros detalhes. Infelizmente, chegamos ao final ontem, você veio para entregar o cargo. Nós até pedimos a ele que não era um momento bom, que ele cumprisse o jogo lá em Natal, depois ele chegasse aqui e entregasse a direção, porque nós temos uma grande responsabilidade. De repente, você tem um técnico que está ali na sua equipa e você fica sem o cara, sem o seu dirigente, porque nós não temos outro técnico de imediato para entrar. Mas ele foi direto, disse que infelizmente não dava mais certo, houve toda a conversa durante toda a tarde. Infelizmente, à noite, realmente nós aceitamos a entrega do cargo e o time viajou. Estamos aí, conversamos com os atletas, com os atletas resistentes, que isso é natural de qualquer clube acontecer. E, graças a Deus, o time está lá, já está na capital, já está no hotel, há pouco tempo entrou em contato e vamos para o jogo amanhã. Durante essa semana, rolou muita coisa nas redes sociais, presidente. Porque o técnico, além da pressão da torcida, uma parte da torcida pedindo esse fora-seeding, que o senhor bem colocou, mas também informações de que o treinador não teria clima com dirigentes da equipe do ICASA. O que é que o senhor pode falar sobre essa situação? Na verdade, é aquilo que eu disse. Houve muitos problemas durante a semana passada para essa, é um disse-me-disse, é muita conversa de WhatsApp, é muita conversa de áudios. Isso é um jogo de intriga. Começa um jogo de entrega. Então, cada palavra que se fala no ICASA, ela se torna um turbilhão de conversas fiadas, que eu posso até dizer assim. Mas o cara tem que ser profissional. Tudo dentro da vida da gente, principalmente no time de futebol, você tem que ter equidade para poder resolver as coisas como ela é. Então, nós procuramos contornar tudo em bem da nossa instituição. Tanto eu, como o Celso, que estivemos lá, enfrentando lá as discórdia de alguns torcedores, discórdia de jogadores. Que acham que o Cine trouxe, não quer jogar, ou não vai. Mas o ICASA tem contratos profissionais com esses atletas, e os atletas também têm as suas responsabilidades profissionais. Então, essas conversas, às vezes, prejudicam o caminho das pessoas. As pessoas começam a ouvir muita coisa, e ali, quando você começa a ter problemas com um, com o outro, você vê uma conversa, aí você já transforma ela em dez situações diferenciadas. Então, atinge A, atinge B, atinge C, e daqui a pouco a confusão está enorme. Houve alguma briga de Cine com algum diretor do ICASA? Não, houve um problema normal que isso acontece em todo o clube, uma discussão entre o técnico e o nosso diretor, não foi legal isso aí. Então, diante desse fato, realmente chegamos ao que aconteceu, a demissão do CIDES. O senhor queria até que ele ficasse, né? Inclusive, houve essa conversa. Qual foi o principal argumento do CIDES para não ficar? Olha, por que eu queria que o CIDES ficasse? Não é que eu queira que o CIDES fique. Nós temos que ser administrador. Eu não posso pegar um barco na Bergana e jogar meu gerente fora. Eu tenho que me preparar para trazer outra pessoa para colocar. Eu acho que é assim que funciona. De repente, você está dentro de um navio e você pega ali o seu capitão e joga fora o cara. E aí, quem é que comanda? Então, nós temos que ter responsabilidade com a agremiação. Então, é isso que aconteceu. Então, eu trabalho nesse sentido de amenizar as coisas para depois tomar atitudes. É o que eu disse ao CIDES. Saia por cima, não abandone o seu barco, entregue depois do jogo. Isso foi o nosso pedido que nós fizemos para ele. Mas ele não quis atender. Isso é o que, evidentemente, nós sabemos, porque, primeiro, o problema era extracampo. Não era problema de campo. Nós sabemos que o nosso time está o quarto colocado. Está aí no G4. Um time que vem em ascensão. E, de repente, você vê um time com um problemão desse tamanho que você tem que resolver. Ou você tomou uma atitude correta, ou então você vai embaraçar tudo novamente. Então, o que é que nós... Por exemplo, eu vejo ali a minha panela fervendo, eu tenho que baixar o fogo. Eu tenho que botar em banho-maria para poder ter a calmaria de resolver as coisas conscientemente. Ninguém pode agir pelas emoções das pessoas. Você tem que agir pelas razões que você está fazendo uma administração de uma agremiação que está jogando, que está em jogo. Eu tenho um jogo importante. Dentro desse jogo importante, eu quero ganhar. Então, a nossa subida, a nossa eficácia de trabalho, tem que ser dentro de parâmetros que eu possa ali aliviar certas tensões que estão acontecendo. Então, em casa sempre acontece isso, quando está subindo. Mas, infelizmente, aconteceu. Aceitamos, de qualquer maneira, a ideia dele de não querer ficar. E convocamos aí o Marcos Vinicius e vamos para frente. Bola para frente. Estamos aqui elaborando um novo trabalho. Vamos se reunir com nossos diretores. Cada um vai dar a sua ideia para saber quem vai ser o próximo técnico. Você acha que não foi legal a forma que ele saiu? Não achei legal. Não achei legal porque nós o tratamos muito bem aqui. Tivemos muita respeitabilidade. Eu acho que, no meu modo de pensar, talvez no dele não, mas eu acho que ele teria... Dá para recuar e me entregar ao time da forma como ele recebeu, de portas abertas. Eu, no caso, o Leleu. Você acha que, em algum momento, o fato do Leleu, o desgasto do Leleu, que começou com o torcedor e depois até com a própria diretoria, que chegou até a ser afastado. Isso também contribuiu para essa crise interna junto com o Sidney? É, o Leleu, vamos dizer assim, um nove de cabeça para baixo é seis, né? Então, veja só. O Leleu criou problema desde quando chegou aqui em casa. Foi e voltou. Eu não queria nem que ele viesse de volta. Mas, a pedido do Sidney, ele veio. Não teve rendimento, produtividade nenhuma para a equipe. A gente sempre reclamava. Paz, o Leleu não rende, o Leleu não dá para funcionar, certo? É tanto que, no campeonato do Cearense, não fez nenhuma assistência de gol, não fez coisíssima nenhuma que tivesse resultado para o Icácio. E o nosso pensamento é ele vai embora. Mas o Sidney sempre segurou o Leleu. E, naquele jogo lá do Tom Benz, que ele foi expulso. Quando o jogo terminou, ele não foi expulso dentro do jogo. Ele foi expulso depois que o jogo terminou, houve aquela notificação. Nós tivemos problemas de jurídico, importante para resolver na situação dele, né? Onde pegou dois jogos, depois pegou mais dois, quatro jogos, certo? E o rendimento para ele era o quê? Porque, fora a França e fora o próprio Sidney. Então, vai toda hora que estava no campo, vai na torcida, não queria. Nossos diretores acharam, por unanimidade, que não tinha mais condições dele continuar. Então, a gente tem que tomar uma decisão. E eu chamei o Sidney de só Sidney. Infelizmente, o Leleu não tem como continuar no clube. Mesmo para preservar a sua imagem, a imagem do clube, a imagem do Leleu. Ele pode ser até um bom jogador. Mas, no Icasa, nesse instante, nesse momento, ele não corresponde a nada. Hoje, qual é o próximo passo? A diretoria chegou a entrar em algum contato? A gente já viu vários torcedores citar Flávio Araújo, Francisco Díaz. Lógico que são treinadores que passaram pelo time do Icasa, tiveram bons momentos. E acabam também sendo resgatados. Como aconteceu com o próprio Sidney, né? Foi o próprio torcedor que também lembrou. A diretoria chegou a entrar em contato com algum nome? Nós já tivemos um contato com o Flávio Araújo. Mas, infelizmente, o Flávio Araújo não vai poder vir. Já justificou que está com problemas pessoais de ordem familiar em Fortaleza. E está resolvendo. Inclusive, falou que tem mais dois convites para outros clubes e ele não está indo. Eu falei com o Cléber para entrar em contato com ele. Mas, infelizmente, o Flávio descartou a possibilidade de ele ir para treinar em casa. Mas nós estamos aí. Vamos ver hoje, né? No decorrer do dia, todo dia em casa é um movimento diferente. Qual é o nome que vai se adequar para poder a gente trazer? Até segunda-feira pode ter esse nome? Acredito que sim, né? Até segunda-feira a gente pode decidir essa parada. Hoje, a gente sabe que a gente vai conversar, o diretor, cada um dá uma opinião, né? Tem alguns nomes aí que estão na prancheta e poderá sair daqui para a segunda. Os jogadores, está tudo resolvido com os jogadores, seguiram para a viagem e vão prosseguir no time de casa? Olha, a conversa que eu tive com os jogadores é o seguinte. O ICASA não tem porta fechada. Essa porta que abriu para vocês é a mesma que vocês podem sair. Agora, nós não queremos estar com mercenários. Nós queremos jogadores que realmente respondam. São contratados pelo clube, não é contratado por treinador. Treinador indica que contrata é o clube. Então, eu acho que todos são profissionais. Como eu falei ontem, vocês todos são profissionais. Pessoas que nós respeitamos, vieram para cá para vestir a camisa do ICASA. Não foi para vestir a camisa do CIDEM, porque o CIDEM não é o ICASA, certo? Nem é o França, nem é a diretoria toda. Não. Vem para vestir a camisa do ICASA e joga a bola. E a gente tem a responsabilidade com vocês, como vocês têm com a gente. Então, vamos ser recíprocos. Mas, quem quiser sair, o ICASA não vai impedir. Agora, cumpra suas obrigações contratuais. Porque as medidas, nós iremos tomar conforme seja. Presidente, obrigado aqui pela atenção com a gente, com a nossa reportagem. Fico muito grato. A gente sempre à disposição. Boa sorte para o Verdão nesse jogo. Não apenas nesse jogo, mas também no restante do Campeonato Brasileiro. Eu que agradeço. A gente sabe que lutar com emoções das pessoas é difícil, porque todo mundo tem seu time do coração. Todo mundo quer seu time ganhando, como eu também quero. Ninguém quer time perdendo. Mas, dentro de administração de futebol, é isso. A gente trabalha ali com as emoções das pessoas. A gente tem que ter maturidade. A gente tem que ter paciência. Cada torcedor tem uma opinião diferente. Mas, não é assim que funciona. Na verdade, tem uma regra básica dentro do futebol. Que você ali, você está no comando de 12 pessoas, de 20 pessoas, que estão ali para fazer as emoções dos outros. Mas, vamos trabalhar com tranquilidade. Tivemos, então, esse contato com o presidente do ICASA, Francisco Leite Bezerra, França, como é conhecido aqui, falando sobre essa saída aí do técnico Cid de Moraes, que está fora do Verdão do Cariri, Marcos Vinícius, segue no comando interinamente para o jogo já deste sábado contra o América de Natal, lá na Arena das Unas. A qualquer momento, a gente volta com outras informações, aqui nas nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu. Está no Miséria. Aconteceu? Está no Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.